O LTV, Milton Guilho, da ONG, não foi acidente. Boa noite. Eu queria primeiro parabenizar o evento onde vai estar se discutindo, assim, de tudo cidadania na cidade. O filme que eu vou pegar é o CK, onde não só ele propõe uma discussão sobre o meio de transporte, mas ele propõe uma discussão das pessoas com a cidade. O filme é CK, São Paulo de Marque. Obrigado. 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 Muito obrigada. 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 A ideia é dizer que a gente acredita muito no esporte de bike, que a gente não acha que os feministas são os grandes cidadãos no espaço inteiro. geralmente bem. Parabéns por esse festival, que era, assim, incrível, super importante, super atual e é que a gente está super honrada meio de fazer o participar, de ser planejados. Obrigada. Obrigada. Obrigada.